É treta, é babado, é polêmica, o pau torou, o paredão foi do caos, do jeito que a gente queria e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação, tudo pra você entender tintim por tintim em ordem cronológica o que rolou no paredão de ontem. Olha só, o Gabriel já tinha dito antes do paredão que essa ia ser a última vez que ele ia votar em grupo porque ele não aguentava mais, isso antes da votação, tá? Por quê? Tanto o deserto quanto o aquário, o fundo do mar, eles já estavam começando a rachar antes desse paredão. Ainda antes desse paredão, eles ouviram o sapato conversando com a Kay na cozinha e o Guimei disse que o sapato tinha dito no almoço do anjo que queria conversar com a Kay sobre ela falar mal do Nicasso e depois ter ficado junto com ele, né? Que ele queria saber se ela foi verdadeira. E era isso que ele tava conversando com ela na cozinha. A Larissa disse que só o Brasil sabe se a Kay foi de fato verdadeira com o Nicasso ou não e o que ela vai falar pro sapato, talvez não seja verdade, que talvez ela possa ser falsa, mas que ficou perceptível que ela não foi verdadeira com ele. O Guimei disse que não vai falar nada com o sapato porque essa altura do campeonato não adianta, que é uma cabeçadura, né? Pois bem, aí foi começar a formação de paredão, tá? Através de um sorteio, a casa foi dividida em dois, como a gente já sabia, eles tinham que se votar entre si, né? Aí quem pegava a bolinha branca ia pra um quarto, quem pegava a bolinha azul ia pro outro quarto. Mas antes disso, o Guimei tinha que imunizar, né? E como ele já tinha falado e eu já tinha contado por aqui, ele acabou imunizando a Bruna, disse que é uma pessoa que ele gosta muito, que ele é um jogo, que eles têm que fazer escolhas difíceis e que ele ia escolher uma pessoa que desde o início escolheu ele como prioridade, que era a Bruna Grifal, e acabou dando então pra ela, tá? O Fred Desimpedidos indicou a Aline, como a gente já sabia, ele disse o seguinte, essa medalhinha aqui é pesada, é muito louco aqui dentro viver tudo isso. Às vezes um bom dia do outro você interpreta de forma diferente. Eu trouxe o lema de Abel Ferreira, cabeça fria e coração quente. Meu critério pra indicação de hoje vai ser a Sara pra movimentação de jogo, uma eventual formação de paredão, eu acho importante a presença dela. Pelas minhas contas de voto aqui, eu acabo protegendo uma pessoa que eu gosto muito. Que no caso seria a Márvila. Pois bem, daí foi o sorteio pra votação dos quartos, tá? No quarto amarelo, né, com a bolinha amarela, ficou Amanda, Larissa, Cara de Sapato, Black, Mosca e Márvila. E foi nesse que deu barraco. No azul tinha a Domitila, Ricardo, Kei, Guimei, a Aline e a Bruna, tá? E através do poder coringa, que era o poder da Sara, a Sara pôde escolher em qual quarto ela queria ficar. Ela foi pro quarto amarelo, a votação começou por lá com ela votando, né? E a Sara votou primeiro na Larissa. Ela disse que muito no motivo de movimentação de jogo também, que não teria por que votar em outras pessoas que estão ali nesse momento, e que seria legal ir com ela, já que ela era uma opção do grupo dela. Ou seja, quando a Sara começa a votar, ela já deixa claro que a Larissa era a opção do grupo. Aí foi a vez da Márvila votar. Só que a Márvila, minha gente, é muito burra. Não basta ser planta, tem que ser burra. E aí se colocou no paredão. Ela disse o seguinte, eu voto na Amanda, é o que tem aqui pra hoje. Eu não tava preparada pra essa dinâmica. Se não tá preparada, tem mais que sair mesmo, né? Mas enfim, não é o que vai acontecer. Aí, né, a Amanda votou na Márvila, e a Amanda ainda disse assim, que vai votar na Márvila, com a justificativa, né, de botar pessoas que não foram no paredão ainda, e também porque a Márvila já votou nela. E aí foi a vez da Larissa votar. E a Larissa votou na Márvila. Só que daí, minha gente, teve um lancezinho antes. Por quê? Porque o Gabriel, ele, votou antes da Larissa. Mas era a Larissa primeiro. E aí eu já vou te contar por que que isso deu treta, e tá rendendo aí nas redes sociais, tá? A Larissa, então, votou na Márvila e disse assim, ó, pensando na dinâmica, que eu posso estar indo pro paredão, meu voto é na Márvila, não era a minha opção, e eu fiz um auê lá no outro grupo pra não votar nela. E aí, quando o Gabriel foi votar na Larissa, que o certo seria que ele fosse depois dela, mas acabou sendo antes, ele disse assim, ó, essa questão do grupo tá indo completamente contra o que eu acredito, e pelo combinado, meu voto vai ser na Larissa. Aí o Sapato também votou na Márvila, disse que era uma questão de estratégia, que ele tinha até conversado e tal, que votava, né, que votava nela. O Black também votou na Larissa, claramente porque era o lance do jogo, ele disse que se sente confortável pra votar em todo mundo, porque todo mundo já votou nele em um momento e tal, e que também serve pra movimentar a casa. E aí a votação do quarto amarelo ficou empatada, três votos na Márvila e três votos na Larissa. E aí o Fred Desimpedidos teve que desempatar e colocou a Márvila no paredão, obviamente. Só que daí, minha gente, as pessoas começaram a acusar o Tadeu de interferir neste paredão. Por quê? Durante essa votação aberta no quarto amarelo, a sequência correta pra votar era a Sara, a Márvila, Amanda, Larissa, Mosca, Sapato e Black. Só que quando chegou a vez da Larissa, o Tadeu pediu pro Mosca votar primeiro. E o Mosca começou dando discurso, dizendo que votaria com a Sara, com o grupo, ou seja, na Larissa. Só que depois, o Tadeu percebeu o erro, né, e pediu pro Mosca segurar a indicação dele. Só que ele já tinha falado o nome da Larissa. E a Larissa percebeu que era ela que ia ir pro paredão, porque tava recebendo os votos da Sara e do Mosca, e consequentemente do Black também. A Larissa votaria em Black, e a partir daí a votação ia ficar três na Larissa, né, Sara, Mosca e Black, dois na Márvila, Amanda e Sapato, e um na Larissa. E desse jeito, não ia empatar. E a Larissa ia acabar caindo no paredão. Mas como a Larissa, né, viu que o Mosca ia mandar e ia votar nela, ela mudou o voto e acabou colocando na Márvila, empatando, e aí o Fred desempatava e tirava ela. Então, esse erro daí, rendeu. O Tadeu chegou a gaguejar e ficou até aparentemente nervoso. E essa história, ela repercute durante a madrugada, tá? Porque a própria Amanda chega a falar que isso interferiu e eles cortaram as câmeras. Foi o maior babado. Bom, no Quarto Azul, a gente tem a Domitila votando no Guimê, o Ricardo na Domitila, a Kay no Guimê, a Aline, Bruna e Guimê na Domitila. E a Domitila foi pro paredão, então, como a gente, né, já esperava. Bom, mesmo com o sorteio na casa pros votos dispersarem, a Domitila caiu, acabou caindo aí, né, no paredão pela quinta vez. Pois bem, aí foi a vez do Black, que conquistou o poder de tacar alguém no paredão por causa do Big Fone. E ele mandou o Guimê e já era óbvio, né? Ele disse que ia mandar o Guimê, exatamente por motivos óbvios, porque o Guimê tinha mandado ele pro paredão e tal, e aí ele mandou de volta. Bom, foi pro intervalo. No intervalo, o Black já tava pistolado com, né, a jogada da Marvel. Porque a essa altura do campeonato tava a Kay no paredão pelo Big Fone, o Guimê pelo contra-golpe do Black. Tava a Domitila, né, por um quarto, a Marvel pelo outro quarto, e a Sarah pela indicação do líder. E daí, tirando a Sarah, os outros quatro iam participar da prova do bate-volta. Então, antes desse bate-volta, o Black tava pistolado, né? Ele se colocou no paredão, foi conversado várias vezes no quarto, várias vezes, e não adianta. Só que assim que terminou a votação, a Larissa já tava abraçando a Marvel, que não tava querendo também muito, tá? E antes do bate-volta, já teve até bronca instalecada, tá? Porque eles estavam cochichando não sei o quê. E o Tadeu falou, vocês sabem que não é pra cochichar? Tava todo mundo cochichando? Pãe, estalecada em vocês. Menos tempo a todo mundo. Babado. Bom, aí foi a vez do bate-volta, a ordem do jogo era primeiro o Guimê, depois a Domitila, a Marvel e a Kay, tá? E aí eles tinham que tirar os cards, aquela coisa toda. O final até foi emocionante, porque ficou só, né, a Marvel tinha que escolher entre dois números, daí tinha 50% de chances, ela acabou tirando a casinha 24 lá e se livrou do paredão. O Guimê já tinha se livrado antes, então Guimê e Marvel se livraram do paredão. Beleza. A casa se dispersou, fizeram ali o negócio dos votos e tal, e a Larissa começou a achar um absurdo a Sarah ter deixado claro que o grupo ia votar nela. E o Bocorroso falou que a Sarah manipulou o grupo e que quis atingir o coração votando na Larissa e que ela vai pagar por isso. Ele disse que a Sarah foi desonesta. Bom, aí depois do paredão, a Larissa conta pra Sarah que fez de tudo pra não votar nela, e ela disse que mesmo tendo opções, eles não quiseram votar nela de jeito nenhum e agora tendo um monte de opção, votaram nela e ela não gostou, mas que o Brasil viu o que eles fizeram essa semana, que eles estavam brigando pra defender eles. Tudo isso ali no cantinho, eles estavam conversando, tá? De outro lado, a gente tinha... E aí você foca nesse cantinho deles conversando. Bom, de outro lado, no fundo do mar, César e Kay estavam revoltados com a Marvila. Não só eles, como a Domitila também, né? E a Domitila disse assim, Marvila vota na Domitila. Amanda, depois disso, é que a Larissa vota na Marvila. Mesmo ela achando que a Marvila ia votar, a Marvila nem ia votar nela. E a Larissa votou. E a Kay, dois tapas na cara. E aí o César, a diferença é que a Larissa é inteligente. A gente tá num quarto que tem quatro pessoas nossas e três deles. É não ter o mínimo de consciência e inteligência. Ela achava que ia tirar o dela da reta e iam votar em mim porque eu tava lascada. E aí a Kay disse que não vai mais falar com a Marvila depois dessa estratégia dela do paredão, que foi horrível. E aí a Kay ainda disse assim, isso pra mim é cagar no pau. Medo medrosa, não tem coragem, tem tudo que o Tadeu falou que faz alguém sair da casa. E aí o César disse, inclusive, que ele tava enojado com toda essa situação. Ela pensou nisso de livrar o dela da reta e me botar porque eu era a maior indisposição de todo mundo. E aí a Kay disse, ela colocou ela e a amiga dela e a gente. Ela vai ficar com esse peso na consciência. E aí o César disse que até início ela foi mal intencionada porque se ela viu que tinham quatro pessoas dali, ela pensou em tirar o dela da reta e nem pensou na amiga. Tentou botar no dele porque achou que ele ia e por isso ele tava enojado. E aí o César ainda disse, empatou três a três. Quem definiu? O Fred. A única chance que a gente ia ter nessa bosta que ia dar tudo certo pra gente pela primeira vez, a mina vai lá e faz uma merda dessa. A mesma coisa, falou meia hora atrás do Chris que o Chris traiu o grupo e deu a mãozinha e deu pra trás. A mesma merda ela fez. A mesma coisa e ainda conseguiu se safar. Então o César tava muito indignado por essa atitude da Marvela. Diz que eles madrugaram pra pegar o poder coringa que foi essencial porque a Sarah pôde escolher qual grupo ela queria ir pra aumentar os votos contra alguém de lá. Que eles conseguiram atender o Big Fone pra salvar um deles e que eles só precisavam fazer o que foi combinado e ela não fez. Pois bem. Daí corta pro Bocorroso o que foi o que? Se explicar com o Gabriel, com a Marvel e com a Sarah. Então eles tavam naquele grupinho que eu te falei antes lá conversando ali na Sarah e tal. E aí o Gabriel, o Bocorroso falou que o Gabriel machucou muito tendo votado na Larissa e tal. E aí nessa conversa a Larissa falou que eles tinham outras opções pra votar sem ser ela. A Larissa. Ela que votou na Marvel. E aí o Bocorroso e a Larissa começaram a cobrar a eles por esse voto. Exatamente. O Bocorroso que botou a Sarah no paredão. A Larissa que votou na Marvel e que foi pro paredão. E aí eles estavam cobrando, tá? Mas a Sarah tava se explicando que o voto na Larissa tinha sido definido ontem, né? E que não foi uma retaliação pela indicação. Já a Domitila no quarto disse que ela, né? Que ela não tá triste no paredão. Que ela tá devastada. Foi lá no Aquário também que ela chorou muito, tá? Falando com a Marvel sobre ela ter estragado a votação e tal. Pois bem. Só que daí quando o Fred tava lá conversando com o trio foi bem assim, tá? O Fred tava dizendo o seguinte Eu voto em gente do meu próprio grupo antes de votar em vocês. No caso, Sarah Mosk e Marvela. E a câmera mostrou o alface ouvindo tudo no fundo. E é aí que começa o barraco maravilhoso. Aí o alface ouviu o alface falando isso pro Mosk, pra Sarah e pra Marvela que não votaria nos três e votaria antes de algumas pessoas no deserto. E aí ele foi contar pro povo. E aí o alface disse assim, é motivo. O Fred falou assim A gente sempre conversou sempre pouca coisa de jogo mas uma coisa que ficou claro é que eu votaria até em pessoas do meu grupo antes de votar em vocês. E ele contou pro Guimê, né? E o Guimê falou ele acabou de verbalizar isso pra galera lá e o alface sim, eu acabei de ouvir. Eu Guimê, eu não ouvi isso mas eu vi o Gabriel Santana todo desconcertado falando eu me senti mal porque eu falei que não votaria em vocês três. Nisso o Guimê e o Sapato também queriam daí uma, né? Satisfação do Fred a respeito de toda a situação. Daí, meus amigos foram pro deserto e lá o alface questionou o Fred sobre isso que ele acabou de ouvir. E aí o alface falou Eu não ouvi a conversa inteira de vocês. E a Larissa ouviu errado e ele é ouvir errado teve uma hora que você falou e me corrija que ia chegar uma hora que você não votaria nos três e ia ter que votar em gente do nosso quarto. E aí o Fred mentiu. Ele disse assim não, não é que iria foi lá atrás eu falei na provável ruptura dos grupos tem gente do meu quarto que eu voto antes de votar em vocês. E a Larissa votava e eu falasse beleza mas foi isso que eu ouvi. Só que é mentira porque o Fred já tinha dito que votava na Amanda antes de votar na Marvila que não desempate com a Amanda e a Marvila botava a Amanda e não botava a Marvila ele já tinha falado isso várias outras vezes então ele tá mentindo ou seja o alface confrontou o Fred por ele ter falado que votaria em pessoas do deserto antes da Marvila do Gabriel e da Sarah ele negou e disse que isso foi na época que o grupo rachou que foi até faz tempo ele até gaguejou pra falar isso ou seja tava mentindo daí o Fred vai pro quarto do líder pra ativar um card e escutar as conversas mas ele não conseguiu ver nada demais e ele começou a achar que o Mosca avisou a galera do grupo pra eles pararem de falar e o Fred mano acabou não mas eu quero pegar ele se ele for mentir o Brasil tá vendo por quê? porque o Fred ficou revoltado porque supostamente o Gabriel teria visto ele subindo e avisou as meninas do fundo do mar pra não falar nada e o Fred tava pistola ele viu subindo mano pra mim acabou acabou no caso a relação só que o moço ficou irritado você sabia mas você tá bravo Fredinho ele tentou ouvir a conversa no telão não conseguiu gente ele deu um soco um murro na mesa mas você tá bravo hoje cadê teu good vibes só que daí o pau torou né e aí o Fred falou depois que ele vai tirar satisfação com o Gabriel que ele quer descobrir se o Gabriel mandou o pessoal falar ou não tá pois bem só que daí é óbvio que o pau torou né o óbvio que o pau torou por quê Fred desce e tudo começa quando o Alface começa a recapitular as piadas e as indiretas que a Larissa tava contra ele quando conversava com a Marvilla com a Sarah e com o Mosca aí o Alface falou assim ó na hora que você falou eu entendi que tinha escutado o meu nome você disse não e eu pedi desculpa na hora que eu falei aquilo foi pra eu me defender na conversa no momento que eu entendi eu falei epa e a Larissa não entendi nada do que ele se meteu aí o Alface falou meu nome e eu falei Marvilla você ia pro paredão porque um dos argumentos que eu tenho é que não é possível chegar no top 10 sem ir chega aqui e falar pra fazer isso então você para de soltar a piadinha e a Larissa tem que parar mesmo quando eu soltar a piadinha é na tua cara quando eu achar que você tá fazendo alguma coisa eu vou falar na tua cara a maldade tá nos olhos de quem vê antes de acontecer isso eu tava achando toda hora que as pessoas iam te atacar e aí o Alface falou no dia da Bruna que ela tava chorando eu fui lá e falei vai lá ajudar a Bruna que ela tá chorando sabe o que que tu fez? bateu na mesa parou de comer e falou pra mim se ela sair do programa vai ser por tua causa e tu vai se ver comigo e a Larissa e aí? e ele ué e daí que durante a semana inteira você solta a piadinha e fica falando que eu tô criando coisa na minha cabeça e aí o Fred começou a pontuar o início da desconfiança que ele começou a ter com o Alface e aí o pau torou e aí o Fred falou assim ó você falou que tava cansado de piadinha eu falei facinho a partir do momento que a gente teve desconfiança do Nicásio não foi do zero e a mesma coisa é contigo a partir do momento que você foi pro VIP da Sarah você não foi a mesma coisa você se afastou e a gente começou a desconfiar das suas atitudes e aí o Alface disse em dar uma boa sorte pro cara? aí o Fred quando a gente questionou se você salvaria a Sarah no caso na prova da Vicky só a Bruna disse que não a gente tava desconfiando de você e não era do zero e a Bruna é foi o grupo inteiro aí o Alface desconfiança por algo que nem aconteceu e aí o barraco torou porque o Alface começou a apontar a hipocrisia do Fred em querer se aliar ao outro quarto e o Fred obviamente não gostou e aí o Fred falou a partir do momento que você constata que tinha uma aliança pro cowboy e na nossa cabeça tudo vira verdade você acabou de falar das suas alianças no outro quarto e o Alface e as suas? e as suas alianças? você acabou de falar que tinha e o Fred mais nenhuma era um acordo igual o teu e ele qual o problema? por afeto é bonitinho e por game é maldoso porque o Fred falou que o seguinte que a amizade dele era a amizade da cachaça e não sei o que e tal 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 e aí ele falou tá, da cachaça pode e a minha que é de game não pode aí o Fred pra mim sim não tô falando que é maldoso mas é a intenção o afeto que a gente tem lá é baseado na cachaça e eu falo assim ah, o caso da cachaça é bom mas o do game é feio então jogou na cara dele e aí o Fred ainda disse que a Tina e o Gaga foram eliminados por culpa do Alface e ele disse que o afeto por game é ridículo no momento que eles estão em grupo e tem um votando e ele acaba expondo outras pessoas como a Amanda e a Mam e aí o Alface disse eu expus e ele, cara a Tina podia estar aqui e foi por tua causa o Gaga podia estar aqui e foi embora por tua causa você tava tomando um monte de alvo daí o Fred disse que eles foram eliminados por causa do Ricardo só que o Ricardo não gostou disse que o Fred é uma piada e aí o Fred falou a Tina podia estar aqui e tá lá do lado de fora e a culpa é tua e o Alface a culpa é minha porque tu é uma piada, mano e ele pode falar que eu sou uma piada isso não tem problema nenhum a Tina podia estar aqui e a culpa é tua o Gaga tá do lado de fora por culpa tua e o Alface a culpa é minha você é uma piada você é uma piada Fred, tu é uma piada e aí o bate-boca a essa altura já era bate-boca gritaria e o Alface saboneteiro lisão Adolfo tem que te contatar pra fazer sabonete lá e aí o Fred que foi chamado de piada rebateu disse que o Alface que arruma encrenca por bobagem e aí o Fred fala quem teve problema com o Adolfo e fui eu, né você arruma briga por conta de oxigênio chuveiro, sabonete e a porcaria toda e ele não sou igual a você não saboneteiro aí o Fred beleza quem vai julgar é o Brasil e o Alface agora falar que a Tina saiu por minha causa que o Gaga saiu por minha causa daí o Fred então explicou que o acordo desleal do Alface com outro grupo pode sim estar acarretado na eliminação do Gaga e da Tina ele já tinha falado isso outras vezes e que esse acordo que ele tinha controlado era desleal e aí o Alface continua rebatendo dizendo que o dele é bonito e o dele Alface não é, né e aí o Fred diz que ele não tem acordo com ninguém que ele só vive e aí o Alface falou tá, mas tu chegou lá e falou que não votava nos três aí o Fred depois que o grupo acabou aí o Alface você desfez aí o Fred o grupo já tinha acabado eu ia desfazer o que? você fez na primeira semana e ainda reforçou com o cowboy você foi traíra com o grupo inteiro o grupo inteiro falou que você foi traíra e desleal aí o Alface se estolou desleal o seu afeto é importante e o game não é eu não acho que eu fui traíra e aí o Fred disse que quem vai julgar é o Brasil que a galera tá assistindo mas foi ele que bateu no peito e falou que era jogador bom aí o Fred apontou que o Alface tentou fazer alianças com o Christian e com o Black o Ricardo rebateu dizendo que ele é liso o Fred disse que não que né que ele tenha feito alianças com o Gabriel e com a Marvel o Alface disse que o Fred é visto como certo e aí ele como errado aí o Ricardo ainda imitou a dancinha do Desimpedidos e tal falando pro Guimê ele falou Guimê presta atenção aqui se eu chego pro Guimê aqui e meto um TikTok falo bom gosto de você não voto em você isso é bonito isso é legal né só que se você acha que o lance parou por aí é claro que não né porque o Ricardo ainda disse pra Larissa que ela era chata pra baralho e ele disse assim pra ela eu não pedi desculpas pra você Larissa não pedi desculpas e o Fred lógico tava fazendo merda todo dia e a Larissa pediu desculpa de ter me atacado como tu sempre faz e ele tu é chata pra baralho chata pra baralho e ela tu que é legal briga com todo mundo ninguém te atura nessa casa e eu faço como estão gritando sua chata pra baralho bom daí a Bruna também começou a conversar com o Alface ali no quarto né daí tipo o Fred se dispersou e tal e aí ela começou a defender a Larissa e o Bocurroso e pra ela o Alface disse o seguinte agora dizer que o Gaga saiu por minha causa se eu tiver que sair na outra semana eu saio mas eu não vou arregar pra esse saboneteiro eu não vou ficar lambendo ninguém pra não tomar voto e se eu tomar eu puxo ele o Brasil que compra essa briga inclusive o Fred falou que vai chamar ele no jogo da discórdia de hoje tá bom daí o Fred foi pro líder disse que o Brasil deve estar irritadíssimo com o Alface que não tem mais acordo nenhum que o Brasil não deve ter paciência com ele há muito tempo que ele arruma briga por tudo por comida oxigênio chuveiro jardim cigarro que fica tretando com todo mundo o tempo todo e que eles ficam passando a mão na cabeça dele e que não dá pra ficar com ele ali que não dá foi por lá também que o Fred acabou chorando né e sobre o Alface o Fred ainda disse que não é possível que as pessoas estejam gostando disso que o Tadeu fala todo o tempo que ele é esquentado o Fred ainda falou lá no quarto do líder ele deu uma chorada e tal mas disse que a Márvila continua sendo a prioridade pra ele a Larissa disse que pra ela não porque a Márvila ia votar nela se fosse no confessionário tá e aí a Larissa sobre o Ricardo ela disse o seguinte relaxa ele conseguiu se safar até agora mas quem tem essa maldade uma hora a conta vem e o Fred voltou a falar que o Alface era alvo do fundo do mar o tempo todo e as pessoas foram eliminadas porque ele tinha esse acordo com o cowboy bom ainda no líder o Gabriel falou o Bocorroso né o Fred fala que quer pegar o Gabriel na mentira por aquele lance lá da central do líder que eu te falei né ele quer saber se o Gabriel avisou o fundo do mar que ele tava subindo pro líder e pra ouvir a conversa e ele disse assim ó se ele falar que não e ele fez vai se queimar com o público se ele falar que fez não quero mais nem ideia nisso o Aquário seguia chateado o Mosca disse que a galera tava muito brava e que ele tava bravo com a Márvila também porque mesmo não querendo votar na Larissa ele já tava né já tinha saído do grupo ele deu o último voto de lealdade que ele já tinha combinado isso e o que ela fez que ela julgou o Cris e ela fez a mesma coisa tá ele também chegou a se explicar com a Bruna sobre o voto e tals a Aline e a Larissa disseram inclusive que o Mosca não tem argumentos bom só que aqui fora teve um outro lance que rendeu tá disseram que a Larissa entrou na mente porque antes de iniciar a votação no quarto amarelo a Larissa deu um abraço na Márvila mesmo com os microfones que estavam abafados deu pra notar que a conversa era sobre prioridades e a Larissa votou na Márvila e logo em seguida a Márvila preferiu votar na Amanda pra defender a Larissa então muitos disseram que talvez esse abraço da Larissa na Márvila fez com que a Márvila titubeasse por ter votado antes votado na Amanda entendeu bom daí o deserto também começou a abrir o olho no meio disso tudo o Guimei desenhou a hipocrisia do Fred o Sapato e a Amanda falaram que também é obscura essa informação de que o Fred votava em pessoas do grupo antes de votar na Márvila na Sarah e no Gabriel a Bruna disse que ficou sabendo disso agora também mas ela acabou defendendo o Bocorroso dizendo que isso aconteceu quando o grupo acabou sendo que é mentira e ela sabe que ele votaria na Amanda antes o Sapato ainda falou pra Bruna que doeu ver eles indo cobrar o Gabriel a Márvila e a Sarah depois da votação e que toda aquela situação que o Ricardo viu ali que aquilo ali tudo era muito esquisito porque ficou parecendo que eles realmente eram um grupo e é aí que começa um ponto porque todo mundo começa a perceber que agora sim eles pareciam um grupo que estavam muito mais de cara com os outros do que com eles entendeu? bom, daí a Bruna e o Gabriel conversaram a Bruna falou pro Gabriel de novo que não tinha acordo com ele, com a Sarah e com a Márvila mas que foi doloroso saber que eles votaram na Larissa tá? depois de ouvir toda essa cobrança o Gabriel falou pra Bruna que o Fred indicou a Sarah pro paredão e a Bruna disse que o Fred não tinha mais opção e o Gabriel disse que óbvio porque ele tinha se três eram prioridades dele tinha o Black e a Domitila ainda pra votar bom, aí em conversa com a Amanda a Bruna disse que descobriu hoje que o Fred tinha decidido em votar em pessoas do deserto antes mesmo do Gabriel da Sarah e da Márvila o que é uma mentira e a Bruna disse que não votaria mais na Amanda depois de hoje porque ela tá do lado dela só que a Amanda pontuou que no quarto tem muita incoerência em relação às falas da Bruna e a Larissa sobre não votarem no fundo do mar né? e a Amanda chegou a dizer assim ó nesses oito a cinco depois de deixar bem claro que três não votam em três de lá os álbuns vão ser eu, né? você, no caso o Alface Mami, Sapato e Guimê uma coisa é chegar e falar pô, tentei ao máximo não votar em vocês outra coisa é falar todo mundo queria votar em vocês e a gente não quis aí o Alface disse isso salvo delas e expõe os outros e a Amanda tão falando assim a gente batalhou por vocês epa até então falando que se precisasse votaria não sei se falar isso pra eles também a única coisa que eu escutei foi que tentou ao máximo defender eles daí a Amanda disse pra Bruna que ela acabou expondo o restante do grupo ao dizer que somente ela e a Larissa não queriam votar na Marvel aí ela disse que ela expõe as outras pessoas porque assim fica claro que os outros queriam votar e aí ela deixa eles vulneráveis pra semana que vem ela diz assim ó até ouvi a Lari falando que se perguntarem não era pra falar em quem a gente votou pra não expor um ao outro ali você tava expondo de cinco pessoas quando foi o oposto todo mundo não comentou daí a Amanda ainda disse pro Guimê que viu a Bruna expondo o deserto pro Gabriel a Bruna foi se explicar mas disse que não lembrava direito que conversou pra ele né e aí a Bruna disse assim ó você falou que eu tava fazendo assim ó mostrando cinco dedos com a mão eu tava contando o voto não tava falando você era a minha prioridade o Guimê me falou agora que você me viu fazendo isso e a Amanda não você falou assim ó cinco pessoas eu não vi você fazendo assim ó contando com os dedos e aí a Bruna tenta se defender e fala o que que a Lari falou e a Amanda oi e a Bruna você me viu falando cinco pessoas e a Amanda sim ali com o Gabriel e a Bruna aqui agora conversando com o Gabriel eu nem lembro o que eu falei a Amanda daí a Aline e a Amanda perceberam toda essa hipocrisia que tá rolando na casa e a Aline disse assim ó mas te ouvindo falar eu consigo olhar pro macro e ver que todo mundo tá articulando só que cada um se justifica conforme cabe só que eu acho que tá todo mundo fazendo as mesmas coisas só que de outro jeito com outros nomes e a Amanda exatamente tá todo mundo fazendo a mesma coisa e julgando o que o outro faz aí o Guimê a Amanda e a Aline caíram na real que o Fred o Bruno e a Larissa tinham sim essa aliança com o fundo do mar que parecia de fato um outro grupo e eles falam isso pra Bruna ali na rua né e aí a Bruna fala assim ó eu peço desculpas por ter exposto o jogo mas eu não vou pedir desculpas por ter tentado defender os meus afetos no quarto a Amanda disse que as pessoas tão se descobrindo o jogo de cada um que tão apontando os erros como se a outra não tivesse feito nada mas que tá todo mundo escondendo debaixo do tapete o que de fato tá fazendo eles acabam vendo e aí vão dando nomes vão dar um nomezinho descolado e tal mas que tá todo mundo fazendo a mesma coisa ou seja é o sujo falando mal lavado bom fato é os grupos agora caíram por terra será que o jogo vai andar esperamos que sim né bom e a Marvel hein a Marvel tava pensativa por aí tava mal mas enfim ninguém se importa bom eu tô de olho nessa história toda e muito mais daqui a pouco eles acordam tem raio X e é claro que essas histórias vão render né eu tô de olho e volto meio dia ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais ver as enquetes como anda nas redes sociais esse paredão babado então fica por aqui se inscreve pra não perder nenhum lance espero no próximo vídeo até mais tchau tchau tchau